Estamos aqui recebendo a carreta da mamografia do Hospital do Amor de Patrocínio. Nós queremos agradecer o deputado Elton Prado, o Elismar Prado, agradecer a Andréia lá do hospital de ter intervido e encaminhado essa carreta para realizar exames de mamografia aqui para os pacientes de vazante. Agradecer também ao Cabo Augusto por ter feito pedido aos deputados e nos ter atendido. Então, uma felicidade muito grande estar recebendo vocês aqui em vazante nesse período aí da segunda-feira até a próxima sexta-feira. Nessa oportunidade nós queremos agradecer o Elton Prado, o Elismar Prado por ter atendido o nosso pedido na condição de trazer a carreta até vazante para atender o nosso povo. Queremos agradecer o Hospital do Amor de Patrocínio, que recentemente vai ser formado, vai ser inaugurado. Queremos agradecer a nossa amiga aqui, o Gabriel, o Secretário de Saúde, que muito tem nos atendido, atendido no interesse de realmente atender o povo de vazante, que muito precisa, né? Atender todos vocês e agradecer a todos vocês por essa oportunidade que está nos dando o nosso povo aqui de ser atendido e fazer sua mamografia. Muito obrigado a todos. Estamos aqui na cidade vazante, onde nós iremos ficar por uma semana, né? Serão cinco dias de atendimento, serão oferecidas 210 mamografias para mulheres acima de 40 anos. E é um prazer estar aqui hoje, né? E nós só conseguimos fazer esse tipo de ação graças às emendas parlamentares do deputado O Elton Prado e Elismar Prado, ao pedido que o Cabo Augusto fez também para a carreta estar aqui e ao Secretário de Saúde, Gabriel, né? Que nos ofereceu todo o apoio, né? Todas as solicitações que são feitas para que a carreta possa vir, possa estar estacionando, né? E realizando os exames para a população. Nós só temos a agradecer vocês também, né? Por ter organizado tudo tão bom, tão organizado igual está.